Olá, irmãos e irmãs, aqui do Carrano Casa de Preto Velho. Hoje, um vídeo para abrir seus caminhos e ter muita prosperidade na vida. Primeiramente, vocês vão ter que pegar três folhas de arroda. Três galinhas de arroda, ó, galinho. Depois, pessoal, vocês vão pegar... Existe uma plantinha que todo mundo conhece, que é essa aqui, ó. Três galhinhos. Tá vendo? Três galhinhos de hortelã, pessoal. Então, vai ser três galhinhos de arroda e três galhinhos de hortelã, tá vendo? Aqui, pessoal, tem uma folha chamada guiné. Você conhece essa folha? Três folhas de guiné. Guiné, pessoal, tá vendo? Esse banho é excelente para você que quer abrir seus caminhos, tanto financeiro, como caminho de prosperidade, como caminho para abertura de emprego. Excelente, pessoal. Guiné, arroda e hortelã. Três galhinhos. O que vocês vão fazer, pessoal? Peguem esse banho, fervam, ou joguem uma água por cima e macerem ele. Macerem até sair todo o sumo da planta. Fez isso, pessoal. Joguem do pescoço para baixo. De preferência, numa segunda-feira, ou, caso não consiga segunda-feira, pode ser qualquer dia da semana, tá bom? Então, hortelã, três folhinhas de arruda, três galhinhas de arruda, três galhinhas de guiné e três raminhos de hortelã. Pescoço para baixo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo a todos, tá bom, pessoal? Gratidão.